Agora não sei. Começa agora diretamente dos estúdios da FA Produções, o programa Melodias Inesquecíveis, trazendo o passado de presente para você. Comunicando, Hernando Aires, seu amigo de hoje e sempre. E disse, Livro do profeta Jó, capítulo 1, a partir do versículo 21. Maravilhoso e eterno Deus, Pai de amor e fim da bondade. Aqui estamos mais uma vez, Senhor. Eu inicio a tua santa presença para apresentarmos mais um programa Melodias Inesquecíveis, trazendo o passado de presente para você. Avisse a cada ouvinte que vai chegar conosco, que vai ficar conosco até o finalzinho do nosso programa Melodias Inesquecíveis, trazendo o passado de presente para você. Fica conosco, dá-nos a tua graça, é o que tudo já te pedimos e agradecemos, em nome do teu Filho amado de Jesus, aquele que vive e que reina para todos sempre. Amém e graças a Deus. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, estamos aqui novamente reprisando aqui o nosso programa Melodias Inesquecíveis, trazendo o passado de presente para você devido a uma pequena falha técnica da nossa live que ficou gravada hoje de manhã. Mas estamos aqui reprisando novamente para todos vocês que vão chegar nesse momento. Sejam todos muito bem-vindos aqui a nossa reprise, nosso programa Melodias Inesquecíveis, trazendo o passado de presente para você. Para você que vai chegar nesse momento, vai compartilhando, meu querido, minha querida, e vem conosco até o finalzinho da nossa reprise, nosso programa Melodias Inesquecíveis, trazendo o passado de presente para você. No bloco 1, no quadro de saudades não têm idade, vamos recordar 6 belíssimas canções para o nosso relevo espiritual. Também vamos ouvir uma pequena mensagem bíblica para o nosso relevo espiritual. Também teremos a mensagem de aniversário do Rô de Parabéns, parabenizamos o aniversário antes do dia. Também no segundo bloco, no quadro Minha Vida e o Ministério, nós vamos estar também contando a continuação, da onde nós paramos, do conjunto Vaz de Bênçãos, que é a segunda parte do nosso quadro Minha Vida e o Ministério. E também teremos a terceira e última mensagem bíblica com o nosso querido pastor Elias Maia. E também no terceiro bloco, nós vamos ouvir três belíssimos salmos da Bíblia na voz de Cid Moreira. Tudo isso e muito mais você vai ver a partir de agora, porque está entrando lá novamente a nossa reprise do nosso programa Melodias Não Esquecivas, trazendo passado de presente para você. Para você que vai chegar nesse momento, compartilhe meu querido, compartilhe minha querida. Muito bem, queridos, e agora nós vamos para o quadro Saudade Não Tem Dade. Saudade Não Tem Dade, onde você vai recordar o passado de presente que marcou a sua vida. A vida já aconteceu Muito bem, queridos, agora 13 horas mais 18 minutinhos. Você que está nos vendo nesse momento, seja muito bem-vindo aqui a nossa reprise do nosso programa Melodias Não Esquecivas, trazendo passado de presente para você. Você agora está no quadro Saudade Não Tem Dade. E hoje no quadro Saudade Não Tem Dade, nós vamos, nesse momento, recordar as mesmas canções que nós recordamos com muito prazer aqui no nosso programa Melodias Não Esquecivas, trazendo passado de presente para você. Vamos ouvir a primeira, não é? Com a cantora Daniela Taylor, interpretando a canção por título Cante Comigo. Vamos, Júlio, eu vou e voltaremos já com muito mais para vocês. Ali é a nossa querida cantora Marofreitas, já está ligadinha conosco na nossa reprise do nosso programa Melodias Não Esquecivas, trazendo passado de presente para você. Boa tarde, na parte do Cris, para você, minha querida cantora Marofreitas. Boa tarde, na parte do Cris, para você, minha querida cantora Marofreitas, trazendo passado de presente para você. Marofreitas, trazendo passado de presente para você, minha querida cantora Marofreitas, trazendo passado de presente para você, minha querida cantora Marofreitas, trazendo passado de presente para você, minha querida cantora Marofreitas, trazendo passado de presente para você, minha querida cantora Marofreitas, trazendo passado de presente para você, minha querida cantora Marofreitas, trazendo passado de presente para você, minha querida cantora Marofreitas, trazendo passado de presente para você, minha querida cantora Marofreitas, trazendo passado de presente para você, minha querida cantora Marofreitas, trazendo passado de presente para você, minha querida cantora Marofreitas, trazendo passado de presente para você, minha querida cantora Marofreitas, trazendo passado de presente para você, minha querida cantora Marofreitas, trazendo passado de presente para você, minha querida cantora Marofreitas, Chega mais perto e vem sem ti Jesus está neste lugar aqui Levante agora as suas mãos E vamos juntos com a dora Quando eu gosto de ver você assim Vem andar comigo essa canção Aleluia 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 Chega mais perto e vem sem ti Jesus está neste lugar aqui Levante agora as suas mãos E vamos juntos com a dora Quando eu gosto de ver você assim Vem andar comigo essa canção Aleluia 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 Muito bem meus queridos e amados irmãos Está aí então você acabou de ouvir este lindo louvor Com a cantora Daniela Paylow A canção por título Cante comigo abrindo de início Aqui no nosso quadro Saudades não tem idade Aqui no nosso programa Melodias inesquecíveis Trazendo passada de presente para você Como os irmãos puderam perceber Nós estamos iniciando Nesse momento a nossa reprise É a nossa reprise sim Do nosso programa Melodias inesquecíveis Trazendo passada de presente para você Para você que vai chegando nesse momento Meu querido, minha querida Compartilhe a nossa reprise E vem conosco até o finalzinho Da nossa reprise Do nosso programa Melodias inesquecíveis Trazendo passada de presente para você Eu quero nesse momento Chegar até o Paraná Até o Paraná Até a nossa querida doutora Maura Freitas Que já está ligadinho conosco Bom dia Ou melhor Boa tarde para você também Minha querida doutora Maura Freitas Que Deus continue te abençoando Grandemente, tremendamente A sua vida Em nome de Jesus E também para todos vocês Que vão chegando nesse momento Compartilhe, povo de Deus Que lembra dos irmãos Que a nossa reprise Vai estar disponível logo mais Lá no nosso canal oficial Do Youtube Da FA Produções Se inscrevam lá E ativem o sininho De notificações Muito bem, queridos Vamos prosseguindo aqui Com o nosso quadro Saudades não tem idade Já já mandaremos mais Saudações a todos vocês Que sempre são ligadinhos Aqui conosco Em nossa programação Da FA Produções Agora vamos ouvir A próxima canção Com o cantor Antônio Martins Interpretando A seleção de Corinhos Que tem por título Alegres Corinhos Vamos de louvor E voltaremos já Com muito mais Para vocês Compartilhe, povo de Deus E vem chegando E compartilhando A nossa reprise Eu tenho um amigo Que me ama Me ama Me ama Eu tenho um amigo Que me ama Seu nome é Jesus Jesus Seu nome é Jesus 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 Seu nome é Jesus somos um Москв E a gente Jesus 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 Nos metros um só, um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só espírito, e esse é o Deus orador. Amém. Dá-me a mão, dá-me a mão, dá-me a mão, e meu irmão será o meu fim. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, tá? Então, você acabou de ouvir, nesse momento, essa seleção de corinhos na voz do nosso querido cantor Antônio Martins. Quem não já cantou, né, esses corinhos evangélicos que você lembra, e que você também recorda muito bem. Meus queridos e amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. E olha aí quem já tá ligadinho aqui conosco, ela, nossa querida cantora Márcia Madeira, lá de Campinas, em São Paulo. Boa tarde na paz de Cristo pra você, minha querida cantora Márcia Madeira. E obrigado por ter compartilhado também a nossa reprise do nosso programa Melodias Inesquecíveis, trazendo passada de presente pra você, para aqueles que, para aqueles que não viram de hoje de manhã. Estamos, nesse momento aqui, reprisando para todos vocês, meus queridos e amados irmãos. Deus abençoe a sua vida grandemente, minha querida cantora Márcia Madeira. E é claro, minha querida cantora Márcia Madeira, que você lembra muito bem da Daniela, não lembra? Eu creio que sim, que ela já foi da Estrela de Belém, sim. Deus continua te abençando grandemente, minha querida cantora Márcia Madeira, e também a sua prima linda, Cláudia Gil. Beijo pra vocês, minhas queridas. Minhas queridas cantora Márcia Madeira, e também a minha querida amiguinha Cláudia Gil, que está sempre ligadinha aqui conosco, aqui na nossa programação da FA Produções. Para vocês que estão chegando nesse momento, nós tocamos de início no quadro Saudade Não Tem Idade, a nossa querida cantora Daniela Taylor, com o hino Cante Comigo, abrindo de início aqui o nosso quadro Saudade Não Tem Idade. Quem não se lembra, não é, da nossa querida cantora Daniela, que já fez parte da gravadora Estrela de Belém, quando ela lançou dois LPs evangélicos, o infinito colorido, e é claro, o LP Cante Comigo, que com certeza a minha querida cantora Márcia Madeira lembra muito bem da cantora Daniela, que já fez parte da gravadora Estrela de Belém. Muito bem, queridos, pra vocês que vão chegando nesse momento, vamos compartilhando, meus queridos e queridas, e vem conosco até o finalzinho da nossa reprise, do nosso programa Melodias Inesquecíveis, sendo passado de presente pra você, pra você que vai chegando nesse momento, vai compartilhando, meu querido e minha querida, e vem conosco até ao finalzinho do nosso programa Melodias Inesquecíveis, trazendo passado de presente pra você. Agora 13 horas mais 28 minutinhos, vamos ouvir mais uma canção por título Você Tem Valor com a nossa querida cantora Miriam. Vamos de louvor e voltaremos já com muito mais pra vocês. Agora 13 horas mais 29 minutinhos. Quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém, tão importante para Deus. Eu venho falar do valor que você tem, eu venho falar do valor que você tem, eu venho falar do valor que você tem, Ele está em você, o Espírito Santo se morre em você, até congelidos, inesprimíveis, inesprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você, Por isso, levante, cante, exalte o Senhor, Você tem valor, o Espírito Santo se morre em você, Você tem valor, o Espírito Santo se morre em você, Quero que valorize o que você tem, você é um ser, Você é alguém, tão importante para Deus. Quero de ficar sentindo angústia e dor, Neste seu complexo interior, Dizendo às vezes que não é ninguém, Eu venho falar do valor que você tem, Eu venho falar do valor que você tem, Ele está em você, o Espírito Santo se morre em você, Até congelidos, inesprimíveis, inesprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você, Por isso, levante, cante, exalte o Senhor, Você tem valor, o Espírito Santo se morre em você, Você tem valor, o Espírito Santo se morre em você. Glórias ao Senhor Jesus! Amém, meu querido Gerson Mota, Já está aqui ligadinho aqui conosco em nossa reprise, Nosso programa Melodias Inesquecíveis, Trazendo passado de presente pra você. O Espírito Santo se morre em você, O Espírito Santo se morre em você. Você tem valor, o Espírito Santo se morre em você. Você tem valor, o Espírito Santo se morre em você. Muito bem, meus queridos e amados irmãos. Vocês acabaram de ouvir este lindo louco com a cantora Miriam, Interpretando a canção por título, Você tem valor, Aqui no nosso quadro, saudades, não tem idade, aqui no nosso programa Melodias Inesquecíveis trazendo passado de presente pra você, lembrando aos irmãos que estão que vocês estão na nossa reprise, na nossa reprise da tarde, do nosso programa Melodias Inesquecíveis trazendo passado de presente pra você onde estamos reprisando com as mesmas canções e com as mesmas mensagens bíblicas na qual você não viu pela manhã, mas estamos reprisando agora pela tarde povo de Deus, pra você que vai chegando esse momento, vai compartilhando, meu querido meu querido e vem conosco até o finalzinho da nossa reprise do nosso programa Melodias Inesquecíveis trazendo passado de presente pra você lembrando também aos irmãos que amanhã teremos a nossa edição especial do nosso programa Melodias Inesquecíveis atendendo aos amados irmãos, pra você que deseja solicitar seu louvor antigo seu louvor antigo ou então recente, pode colocar aí nos comentários que nós iremos atender a você, meu querido, a você, minha querida, amanhã de 10 até as 11 da manhã na nossa edição especial do nosso programa Melodias Inesquecíveis atendendo aos amados irmãos, vocês não podem perder meus queridos e queridas vai ser bênção de Deus para a minha vida e para a sua vida em nome de Jesus muito bem, recadado nesse momento agora agora 13 horas mais 34 minutinhos vamos agora ouvir mais uma canção por título O Deus que eu sirvo com o nosso querido pastor Antônio Filho vamos de novo e voltaremos já com muito mais pra vocês agora 13 horas mais 35 minutinhos Maravilhoso Conselheiro Príncipe da Paz Deus Pai e Pai da Eternidade Tu és a estrela da manhã bem plateada Filho no Altíssimo Petra de Esquira e Juntada O Deus que eu sirvo é assim O Deus que eu sirvo é assim Se tu não tens um Deus assim Aceita Cristo que te diz ouvir-te a mim é rei dos reis é senhor dos senhores justiça nossa justo juiz e um bem novo Tu és a escada onde os anjos só me descem com água e luz e água inteira que floresce o Deus que eu sirvo o Deus que eu sirvo é assim o Deus que eu sirvo é assim se tu não tens um Deus assim aceita Cristo que te diz ouvir-te a mim na verdade com a vida marcharemos com o ressurreto Jesus do Nazareno é o Messias prometido vindo do céu o Galileu do que morreu o Emmanuel O Deus que eu sirvo é assim O Deus que eu sirvo é assim se tu não tens um Deus assim aceita Cristo que te diz ouvir-te a mim o Deus que eu sirvo muito bem queridos tá então vocês acabaram de ouvir este lindo louvor com o nosso querido pastor Antônio Filho interpretando a canção por título O Deus que eu sirvo dando um prosseguimento aqui com o nosso quadro Saudade não tem idade aqui na nossa reprise do nosso programa Melodias Inesquecíveis trazendo passados de presente pra você e lembrando aos irmãos que a nossa reprise vai estar disponível logo mais lá no nosso canal oficial do Youtube da FA Produções se inscrevam lá e ativem o sininho de notificações eu quero mandar aqui mais saudações a todos vocês que sempre estão ligados aqui conosco com a nossa programação da FA Produções minha saudação também vai para nossa querida pastora Fraina e também o pastor Ezequiel salário da Rádio Prisma SP que Deus os abençoe grandemente meus queridos pastores Ezequiel e pastora Fraina salário da Rádio Prisma SP muito bem queridos agora 13 horas mais 39 minutinhos vamos agora ouvir o penúltimo louvor com o Batistão do Sax interpretando a canção por título Você é como uma flor Vamos de louvor e voltaremos já com muito mais pra vocês Você é como uma flor Dentro do meu coração Quero que você me olhe E ateste a minha mão Você é como uma flor Dentro do meu coração Quero que você me olhe E ateste a minha mão Vai me amar Vai me amar Vai me amar Deus é amor Vai me amar Vai me amar Vai me amar Deus é amor Grande abraço meu amigo Batistão do Sax que se encontra na Messejana ligadinha aqui conosco na Night e a produção Comence Jesus precisa de nós dois Com nossas forças e união Para pregar o Evangelho E anunciar a salvação Jesus precisa de nós dois Com nossas forças e união Para pregar o Evangelho E anunciar a salvação Na hora Na hora, meu amigo Vai me amar Deus é amor Vai me amar Vai me amar Vai me amar Vai me amar Deus é amor É amor Muito amor Infinito amor Infinito amor dias inesquecíveis, trazendo passado de presente pra você. Eu quero dar aqui a minha saudação também ao meu mano Italo Pinheiro, que já tá ligadinho conosco. Boa tarde pra você também, meu mano querido. Saudades, hein? Saudades, hein? De sua ilustre pessoa, viu? Grande abraço pra você, meu querido Italo Pinheiro. Apareça sempre aqui no Artocena quando puder, viu? Grande abraço pra você, meu querido Italo Pinheiro, ligadinho conosco, dando o ar da sua graça aqui no nosso programa Melodias Inesquecíveis Traz, ano passado de presente pra você. Lembrando aos queridos que é a nossa reprise, hein? A nossa reprise, hein? Pra você que vai chegando nesse momento, já que já mandamos, já que já mandamos um alô pra você, meu querido e minha querida. Compartilhe, meu querido e minha querida e vem conosco até o finalzinho do nosso cumprimento do nosso programa, ou melhor, perdão, da nossa reprise do nosso programa Melodias Inesquecíveis Traz, ano passado de presente pra você, meus queridos. Lembrando aos meus queridos e amados irmãos que a nossa reprise vai estar disponível logo mais lá no nosso canal oficial do YouTube da FA Produções. Se inscrevam lá, dêem o seu joinha lá e atirem o sininho de notificações. Muito bem, agora 13 horas mais 44 minutinhos arrecadado desse momento e agora vamos ouvir a última de hoje com o trio Vida Nova interpretando a canção por título Carro de Fogo. Vamos ouvir essa belíssima canção e em seguida ouviremos a primeira mensagem bíblica para nosso índio espiritual. Música 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 Juízos Verdadeiros O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. A moça que cortava o meu cabelo pareceu reconhecerme. Ela timidamente perguntou, você tem um programa na televisão? Quando confirmei, ela me contou que um domingo me ouviu falar sobre os justos juízos de Deus. No dia seguinte, ela tinha uma audiência judicial pela guarda de sua filha. Tudo fazia crer que ela perderia. Ela estava sem emprego, vivendo em circunstâncias precárias e comprometedoras, enquanto o marido, com muito dinheiro, era amigo de pessoas de muita influência. Mas ela orou, pediu ao Senhor que mudasse sua vida, acreditou na mensagem, aceitou para si que os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. E o veredicto do juiz foi a seu favor. O texto de hoje, antes de apresentar os justos juízos de Deus, fala do temor do Senhor. O temor nunca é saudável. O temor é doentio. Existem pessoas que dariam tudo para livrar-se do temor. Existem temores sem causas, medos ocultos. Da escuridão, da água, do futuro, do passado, da morte, da vida. Enfim, temores que perturbam. Mas Davi fala de um temor diferente. O temor do Senhor é límpido, diz ele. Não é sujo, nem doentio, nem destrutivo. A expressão temor de Deus, na Bíblia, significa respeito, aceitação humilde de que somos criaturas e temos um Criador. Temor, esse tipo de temor faz com que a criatura volte os olhos aos conselhos divinos. Quando você vive esse tipo de experiência, não teme o que os homens sejam capazes de fazer com você. Pode ser levado aos tribunais da terra ou ser vítima das maiores injustiças. Mas o Senhor é o seu verdadeiro juiz e suas determinações são verdadeiras e justas. O problema do ser humano é que, com frequência, busca a Deus só quando precisa dele. E nos tempos em que, aparentemente, as coisas andam bem, se esquece de buscar o conselho divino. Se você confia no Senhor, Jesus nunca está só. A fúria dos homens pode cercá-lo, mas não pode destruí-lo. Esconda-se nos braços do Senhor e acredite na sua promessa, porque o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Muito bem, queridos, vocês acabaram de ouvir esta linda reflexão para o nosso livro espiritual com o Cid Moreira, abrindo de início o nosso quadro Mensagem Bíblica, aqui na nossa reprise, no nosso programa Melodias Inesquecíveis, trazendo passagens de presente para você. Eu quero aqui, meus queridos e amados irmãos, parabenizar os aniversariantes de hoje que estão comemorando mais um ano de vida hoje, que é o nosso querido cantor Adilson Silva e também a nossa querida irmã Iris Silva. Meus parabéns, meus queridos Adilson Silva e a nossa querida irmã Iris Silva, que Deus continue nos abençoando grandemente e tremendamente a vida de vocês, em nome de Jesus. E para a meditação dos aniversariantes de hoje, eu deixo, como sempre, o Salmo 116, a partir dos versículos 12 até o versículo 13, povo de Deus. Muito bem, agora vamos ouvir mais uma reflexão desta feita com o nosso querido cantor Jamil Batista. Vamos ouvir esta reflexão com o cantor Jamil Batista. Você é muito importante para mim. Você é muito importante para mim. Você corre, almoça, trabalha, canta, chora, ama. Você sorri, mas nunca me chama. Você se entristece, mas depois se acalma, mas nunca me agradece. Você caminha, sobe, desce escadas, mas nunca se preocupa comigo. Você tem tudo e não me dá nada. Você sente amor, ódio, sente tudo, menos a minha presença. Você tem os sentidos perfeitos, mas nunca os usa por mim. Você estuda e não me entende. Ganha e não me ajuda. Canta e não me alegra. Você é tão inteligente e não sabe nada de mim. Você reclama tanto dos meus tratos, mas não valoriza o que eu faço por você. Se você está triste, me culpa por isto. Mas se está alegre, não me deixa participar de sua felicidade. Você conhece tanta gente importante, mas não conhece a mim, que eu considera tão importante. Você faz o que os outros ordenam, mas não faz o que eu lhe peço com humildade. Se você não subiu na vida, descarrega sobre mim toda a sua ira. Mas, se é importante, pisa nos menos favorecidos. Você quebra tantos galhos, mas não tira um espinho da minha testa. Você entende todas as transações do mundo, mas não entende a minha mensagem. Você reclama tanto da vida, mas não sabe que a minha é triste por sua causa. Você baixa os olhos quando o superior lhe fala, mas não levanta esses mesmos olhos quando eu lhe falo do meu amor. Você enfrenta muitos obstáculos na vida. É forte, mas que pena. Embora não admita, sei que você tem medo de mim. Você defende o seu time, seu ator, mas não me defende no meio dos seus amigos. Você corre com o seu carro, mas nunca corre para os meus braços. Você não sente vergonha ao se despir perante alguém, mas sente vergonha ao tirar a sua máscara diante de mim. Você costuma, às vezes, falar do que fiz, mas nunca me deu a oportunidade de falar o que você fez. Você é um corpo no mundo, e eu sou um mundo em seu corpo. Eu sou alguém que todos os dias bate a sua porta e pergunta, tem lugar para mim em sua casa, na sua vida, no seu coração? Eu estou presente nessas frases que você está a ouvir. Eu sou Jesus Cristo. Quero simplesmente que você me aceite como amigo e me confesse como Salvador e Senhor, porque você é muito importante para mim. com o infinito e毒al, que você me acorde já a honra, com o capitão. Eu estou presente nessas frases. Em uma de nossas igrejas, no estado do Maranhão O poteiro era o da guinhão, porém cheio da unção E quem passava na frente, era sim a sua saudação E quem passava na frente, era sim a sua saudação Entra aqui que a kiki que é bom, entra aqui que a kiki que é bom Jesus Cristo te dica a vitória e te dica a salvação Entra aqui que a kiki que é bom, entra aqui que a kiki que é bom Jesus Cristo te dica a vitória e te dica a salvação Mas tiraram o gaguinho da porta, você era um bonitão E ficava de cara amarrada, o tempo todo olhando pro chão Não tinha mais visitante, não havia mais conversão O pastor se arrependeu e tomou uma decisão Bonitão, volta pro banco, porque lá na porta o gaguinho é que é bom Entra aqui que a kiki que é bom, entra aqui que a kiki que é bom Vamos lá! Pra fazer a obra de Deus Não é pra qualquer um não É preciso ser cliente que mentir E também ter muita unção Se você não tem esse pique Se assentar com o bonitão Se você não tem esse pique Se assentar com o bonitão Lembra aqui que a kiki que é bom Lembra aqui que a kiki que é bom Se é mais triste que dá vitória E de kiki que dá salvação Lembra aqui que a kiki que é bom Lembra aqui que a kiki que é bom Se é mais triste que dá vitória E de kiki que dá salvação Pra fazer a obra de Deus Não é pra qualquer um não É preciso ser cliente que mentir E também ter muita unção Se você não tem esse pique Se assentar com o bonitão Se você não tem esse pique Se assentar com o bonitão Lembra aqui que a kiki que é bom Lembra aqui que a kiki que é bom Lembra aqui que a kiki que é bom É o que a gente quer querús É o que a gente quer ver Que o mundo será É o que a gente quer quer A gente quer ver A gente quer ver Que a gente quer ver Muito bem, meus queridos e amados irmãos, tá aí então? Você acabou de ouvir a segunda reflexão de hoje com o nosso querido cantor Jamil Batista E após a reflexão do Jamil Batista, você ouviu também com o cantor Neno a canção O Gaguinho, o povo de Deus, aqui na nossa reprise do nosso programa Melodias Inesquecíveis, trazendo passado de presente pra você Agora 14 horas mais 2 minutinhos, nós vamos agora para o nosso apoio cultural E voltaremos já com o nosso quadro Minha Vida e Meu Ministério Dando continuidade com a biografia e o início do Ministério do Conjunto Vasos de Bençãos Vamos para um rápido intervalo comercial e voltaremos já com muito mais pra vocês Começa agora Começa agora Começa agora A Igreja Evangelica Assembleia de Deus no Ceará Foi fundada aos 20 dias do mês de julho de 1914 Na fazenda Alagoinha, município de Itapajé Pelo esforçado pastor Adriano de Almeida Nobre Cearense, nascido em Pacatuba no ano de 1883 E falecido no Rio de Janeiro em 1938 Em Fortaleza, a partir de 1922 Foram dirigidos culto nos bairros de São João do Tauape e Cocó Porém, a organização oficial da igreja verificou-se no dia 7 de setembro de 1929 Tendo sua primeira sede, a rua Santa Terezinha, 146, no Arraial Moura Brasil Sendo seu primeiro pastor, o irmão Antônio Rego Barros Enviado da igreja em Belém do Pará No dia 6 de outubro de 1931 Referindo o pastor, transmitiu o pastorado da igreja ao irmão Julião Silva O qual, por sua vez, no dia 1º de maio de 1932 Foi substituído pelo pastor José Teixeira Rego Contando a nova igreja, apenas 42 membros e alguns congregados José Teixeira Rego era homem de alta visão espiritual E preparado por Deus para a tão importante missão O trabalho florencia maravilhosamente Tornando-se necessário mudar o local de culto para o bairro do Benfica Onde funcionou em salão alugado até o dia 13 de setembro de 1935 Quando foi transferido para a rua Tereza Cristina, 673 Prédio que em 1936 foi comprado para a igreja Pela importância de 25 pontos de réis Em 1941, o velho galpão foi demolido E no dia 1º de maio de 1942 Foi inaugurado o primeiro templo central Sendo motivo de grande alegria e regozijo espiritual Para todo o povo de Deus Com o crescimento do trabalho Tornou-se absolutamente necessária A construção de um grande e majestoso templo Cuja inauguração verificou-se na tarde do dia 7 de setembro de 1957 Tornando-se até então o maior acontecimento registrado na história do povo pentecostal do Ceará O pastor José Teixeira Rego, após longo e profigo pastorado Foi chamado a estar com o Senhor no dia 5 de dezembro de 1960 Sendo substituído pelo pastor Armando Chaves Coet Que aqui esteve até o dia 7 de fevereiro de 1962 Data em que transmitiu o cargo ao pastor Emiliano Ferreira da Costa A igreja Assembleia de Deus em Fortaleza Conta atualmente com 12.800 membros Dividamente arrolados 70 congregações e subcongregações Assistidas por 3 factores 6 evangelistas 13 presbíteros 125 diáconos E 500 auxiliares da palavra Que dirigem pelo rodízio 200 cultos por semana Funciona 72 escolas dominicais Com 500 professores 6.500 alunos E mantém trabalho de círculo de oração E organização das irmãs voluntárias Em todas as congregações Como também a Associação Filantrópica Evangelica Reconhecida de utilidade pública Um programa radiofônico semanal Campanha de evangelização Escolas primárias E centros sociais Quanto ao trabalho no interior Encontra-se em plena prosperidade 142 pastores e evangelistas Ganhando almas para o engrandecimento do reino de Deus Ao nosso Deus, Pai Toda glória, honra e louvor Amém 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 Opa Opa Pai do Senhor Olha aí como é que tá ficando aí as nossas vitrines Eu vejo a hora da gente A gente tá com ele pronto Esperando Esperando vocês aí para conhecerem pessoalmente Muitas coisas Muitas coisas antigas Cada um com sua história Cada um com sua história Essa quartinho Essa quartinho Muita coisa aí para vocês conhecerem quando o museu estiver aberto Estiver pronto para receber vocês E esses instrumentos aqui A quem pertenceram Muita história Muita história, gente E esse candeeiro aqui Vocês têm ideia da história desse candeeiro? Pois é Aguardem aí Olha aí Olha só aí Um monte de candeeiros que a gente tem aqui História belíssima Belíssima Lindas histórias, viu? Lindas histórias Vocês verão Acompanharão de perto Quando o nosso museu estiver aberto para vocês Ok? Museu do Protestantismo do Ceará Historiador Carlos Castro Fortaleza, Ceará E o convite aí para vocês Conhecerem o museu online Através da nossa página no YouTube É YouTube É só colocar no busca MPC Museu do Protestantismo do Ceará É isso aqui Coloca aí E é o bastante Vocês vão Ó Ó Muzinho Do Protestantismo do Ceará Aí vocês vão Exatamente Conhecer um pouco da nossa história É isso aí Que Deus abençoe Sou feliz Tenho amor E sou amada Por Jesus Cristo Uma rosa em seu jardim Programa Deus é Fiel Há mais de dois anos Liderando audiência Apresentação Cantora Baia Ninha de Jesus Agradecemos as mais de 30 emissoras Que tocam nossas músicas E retransmite a nossa programação Rede FJR.com Zé Ramalho Produções Rádio e TV Atranta.com Rádio Web Estúdio D Web Rádio El Shaddai Sorocaba São Paulo Marques Web Rádio IFM Web Rádio Coisa Boa FM Salvador Rádio Web Cantinho Verde Campinas São Paulo Rádio Web Rocha Eterna Fortaleza Ceará Rádio Web Sonhos Rádio Web Esplendor Rádio Web IFM Maranata 88.1 Castro Paraná Rádio Gospel Mix 95 FM Rádio Super Gospel Rio Negro Paraná Rádio Monte das Oliveiras Mogi das Cruzes São Paulo Rádio Salvação Eterna Rádio FA Produções Fortaleza Ceará Rádio El Shaddai Fortaleza Rádio IDFM 105,9 Rio de Janeiro Rádio Faculdade do Reino Japão E todas as rádios do grupo Regi Gospel Serra Talhada Pernambuco Agradecemos a todas as rádios e os locutores que tocam nossas músicas e retransmitem a nossa programação Muito obrigado a todos Deus o abençoe O inimigo já não pisa mais em mim Muito bem queridos agora 14 horas mais 13 minutinhos estamos de volta para o segundo bloco aqui da nossa reprise do nosso programa Melodias Inesquecíveis trazendo passado de presente pra você pra você que vai chegando nesse momento vem compartilhando meu querido minha querida e vem conosco até o finalzinho da nossa reprise que temos mais de Deus para minha vida e para sua vida em nome de Jesus e agora nós vamos nesse momento para o nosso quadro Minha Vida Meu Ministério onde vamos contar onde vamos dar continuidade contando a biografia e o início de Ministério do Conjunto Vasos de Bênçãos vem conosco agora para o quadro Minha Vida Meu Ministério eu sou Muito bem queridos, agora 14 horas mais 14 minutinhos pra você que vai chegando nesse momento Vem compartilhando meu querido, meu querido e vem conosco até o finalzinho da nossa reprise Do nosso programa Melodias Inesquecíveis, trazendo passado de presente pra você Muito bem queridos, na semana passada, como os irmãos puderam perceber Nós contamos a biografia e o início do Ministério do Conjunto Vaz de Bênçãos Que nós fomos até o LP Minha Oração, até o LP Além das Montanhas E hoje nós vamos dar continuidade aqui com o nosso quadro Minha Vida, Meu Ministério Indo nesse momento do álbum De Geração em Geração Até o último álbum de 2019 que o Conjunto Vaz de Bênçãos lançou Por título Minha Adoração Muito bem queridos, no ano de 1978 A gravadora Bom Pastor teve o privilégio ilustre de lançar em primeira mão O LP De Geração em Geração Um dos LPs que foram produzidos pelo nosso querido amigo Elias de Carvalho Meus amados e queridos irmãos Um dos grandes produtores musicais pela gravadora Bom Pastor Vamos ouvir para o nosso amigo espiritual Meus queridos e amados irmãos A canção por título De Geração em Geração Do Conjunto Vaz de Bênçãos Vamos de novo e voltaremos já Agora 14 horas mais 16 minutinhos Uma luta incessante Aplicamos o nosso tempo Empenhados contra os golpes de Satã Revestidos integralmente Da legítima esperança Temos novas forças a cada manhã Valeu nosso querido irmão Cid Sanfoneiro de Jesus Já tá ligadinho conosco Boa tarde na parte de Cristo pra você Meu querido irmão Cid Sanfoneiro de Jesus Que Deus continue a oferecer grandemente Tremendamente em sua vida Meu querido nome de Jesus Uma compartilha do povo de Deus E vem conosco até o finalzinho Da nossa reprise de hoje Ele é a nossa luz E será de geração em geração E será de geração em geração Seu amor é infinito Nunca sofre inflação Recebemos gratuito Seu favor Orando e vigiando O aflito sempre alcança A legítima esperança O salvador E o nosso companheiro Infalível é Jesus Acessível em qualquer ocasião E não há nenhum perigo E não há nenhum perigo Ele é a nossa luz E será de geração em geração E será de geração E será de geração em geração Muito bem queridos Agora 14 horas mais 18 minutinhos Vocês acabaram de ouvir Esta belíssima canção Que fez parte do álbum De geração em geração Do conjunto Vaz de Bênçãos Lançamento de 78 Pela gravadora Bom Pastor No ano seguinte Em 79 Meus amados e queridos irmãos O conjunto Vaz de Bênçãos Também gravou o LP Primavera Pela gravadora Louvores do Coração Um dos grandes LPs Que marcaram a época E que marcam também A minha vida E a sua vida Em nome de Jesus Vamos ouvir Para o nosso livro espiritual A canção por título Primavera Do conjunto Vasos de Bênçãos Eu já vi Pelos olhos da flor As nuvens densas Já se foram O sol enfim Vejo a brilhar Não há mais pranto E nem descrença Foi o Senhor Quem fez mudar A primavera Vem surgindo As flores lindas Se abrindo E os passarinhos Também cantam Falando coisas Lá no céu Quero que saibas Meu amigo Quantas maldades Eu já vi Não quero mais O mundo triste Prefiro agora Ser feliz Quero que saibas Meu amigo Que Jesus Cristo Tem poder E se estáis Hoje chorando A alegria Podes ver A primavera Vem surgindo As flores lindas As flores lindas Se abrindo Os passarinhos Também cantam Falando coisas Lá no céu Quero que saibas Meu amigo Não, não tem nada Não tem nada Muito bem queridos Tá então Você acabou de ouvir Esta belíssima canção Por título Primavera Que o conjunto Vaz de Benços Gravou em 1979 Pela gravadora Louvores do Coração Do meu amigo Jonathan de Freitas No ano seguinte Em 1981 A gravadora RDE Recandos Evangelicos Do meu amigo Tony Silva Produz em primeira mão O LP A Luz de Cristo Lançamento de 81 Também Gravado pelo conjunto Vaz de Benços Que rendeu Milhares de cópias Vendidas Naquela época Em 1981 No lançamento Do LP A Luz de Cristo Vamos ouvir Esta belíssima canção A Luz de Cristo Com o conjunto Vaz de Benços Vamos ouvir E voltaremos já Com muito mais Para vocês Vamos ouvir Com Voltaremos Voltaremos já Com muito mais Para vocês Olho na terra E vejo Grande processão Vou com velas As escenas Para terem luz Esquecem que a luz De Cristo Desfaz A escuridão E crucificando a Jesus Assim eles vão E crucificando a Jesus Outra vez eles vão Olho e fico pensando Até onde vai Esta gente não sabe O que diz O que faz O que faz Levam uma cruz no peito Mas sem Deus Em seus corações E crucificando a Jesus Assim eles vão E crucificando a Jesus Outra vez eles vão Mas eu agradeço a Deus Por ter me mostrado a luz Hoje eu dou glórias e aleluia Porque vive o meu Jesus Mas eu agradeço a Deus Por ter me mostrado a luz Hoje eu dou glórias e aleluia Vou seguindo ao meu Jesus 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 Muito bem queridos Tá então Vocês acabaram de ouvir Este belíssimo louvor A luz de Cristo Com o conjunto Vaso de bênçãos Que fez parte também Né Fez parte Do LP A luz de Cristo Com produção De Tony Silva Pela RDR Recandos Evangelicos No ano de 83 Meus amados e queridos irmãos É lançado também O LP Comemorativo 13 anos de louvor Também do conjunto Vaso de bênçãos Em 1983 Pela gravadora Sete Estrelas Que é um LP Comemorativo Que contém canções Conhecidas Que vocês lembram muito bem Como A canção A canção por título Tocou-me A canção por título Desapareceu um povo E a canção Confio em Deus Que você lembra muito bem Gravado por vários Intérpretes Evangelicos Vamos ouvir A canção por título Tocou-me Na voz do nosso querido Tony E voltaremos já Com muito mais Pra vocês Pra vocês Tocou-me Tocou-me Da escuridão Da escuridão A Cristo E senti Seu terno Amor Tenho Achado Paz E vida E sempre Cantarei O seu louvor Tocou-me 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 De paz Ele encheu Meu coração E quando O Senhor Jesus Me tocou Livrou-me Da escuridão Da escuridão Livrou-me Muito bem queridos, tá então Você acabou de ouvir esta linda canção Com o cantor Tony Por título Tocou-me Que fez parte do LP comemorativo 13 anos de louvor Do conjunto Vasos de Bençãos Aqui no nosso quadro Minha Vida e Meu Ministério No ano de 2019 O conjunto Vasos de Bençãos retorna A gravar seu último álbum Por título Minha Adoração Na qual a nossa querida intérprete A Elines Ela fez parte também Desta gravação recente em 2019 Do conjunto Vasos de Bençãos Por título Minha Adoração Vamos ouvir esta belíssima canção E voltaremos já com muito mais Para vocês Jesus receba a minha adoração Jesus receba a minha adoração Pois eu estou disposto a te adorar Pois eu estou disposto a te adorar Você fez algo que ninguém fará igual E tudo que eu fizer Ainda pouco eu sei Você fez algo que ninguém fará igual Deu sua vida por minha vida O teu sangue derramou Não há outro que morreu Em meu favor Deu sua vida por minha vida O teu sangue derramou Não há outro que morreu Não há outro que morreu Jamais te deixarei Senhor Jesus Senhor Jesus Porque no mundo não há outro que morreu Porque no mundo não há outro igual E tudo que eu fizer Tudo que eu fizer Ainda não sei Em meu favor Deu sua vida por minha vida Deu sua vida por minha vida O teu sangue derramou Não há outro que morreu Não há outro que morreu Não há outro que morreu Em meu favor Hoje quero te adorar Hoje quero te adorar Te glorificar Te glorificar E exaltar Teu santo nome Eu vou me render Aos teus pés com minha fé Jamais te deixarei Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus Te adorarei Muito bem queridos Tá então Vocês acabaram de ouvir Essa belíssima canção Por título Minha Adoração Que fez parte Do último álbum Gravado pelo conjunto Vasos de Bênçãos E conforme eu disse Para os irmãos Não é? Hoje de manhã Nosso próximo quadro Minha Vida do Ministério Estaremos contando A biografia E o início do Ministério Da cantora Elines Vocês não podem perder Meus queridos e queridas Na próxima semana De 8 até as 10 da manhã Eu conto com a audiência De todos vocês Meus queridos e amados irmãos Muito bem queridos E esse foi mais um quadro Trazendo passar de presente Para você Vamos ouvir mais uma canção Com o nosso querido pastor Oclésio Alves Interpretando a canção Por título Cena da Cruz Vamos de louvor E em seguida ouviremos Também a mensagem bíblica Com o nosso querido pastor Elias Maia Nosso gaúcho che Lá do Rio Grande do Sul che Vamos de louvor Como eles vocês estão Vamos lá Com o resto Vamos. 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 A passos lentos até o Calvário vai Jesus. Já vem dançado levando até a amarga cruz. Chegando lá o pregaram entre dois ladrões. Entre meio multos e talvez milhões. E ali está a presencial. E uma esponja e uma gridera de beber. Se és filho de Deus. Desça daí. Queremos ver. Deus meu Deus meu. Por que me desamparaste? Assim como o céu ficou. Suportando tudo com o amor. Eram três horas quando ele respirou. O céu no tempo e alto abaixo se rasgou. Móveis distante. A terra toda espremeceu. Até os mortos reviveram. Pelo grande poder de eles. Pelo grande poder de noite. Pelo grande poder de nós. Ele chegou Ele chegou como chega a primavera Ele chegou E foi logo afastando o longo inverno da humanidade Ele chegou E com Ele chegou também a felicidade Ele chegou E os irmãos se encontraram e se abraçaram Ele chegou E nasceu perdão Os inimigos se perdoaram e se amaram Ele chegou Como chega a primavera E viveu um maravilhoso dia de verão Ele chegou E as flores apareceram pelos caminhos Flores de sua bondade Flores de sua ternura Flores de seu imenso amor Ele chegou E com Ele A canção da doce paz Canção que se ouviu nos desertos Canção que se ouviu nos desertos Nas sinagogas Nas montanhas Nas praias Nos palacetes E nos casebres Mas Ninguém percebeu o outono O outono daquela vida querida Daquela vida amada Havia Havia Flores 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 jamais Murcharão Reflexão Com o nosso querido pastor Elias Maia Lá do Rio Grande do Sul Meus amados e queridos irmãos Muito bem E agora vamos para mais um apoio cultural E voltaremos em seguida Com o nosso quadro Salmos Bíblicos Narrados Ouvindo 3 Salmos da Bíblia Na voz de Cid Moreira Vamos para o nosso apoio cultural E voltaremos já com muito mais pra vocês Lançamento CD Deus de Vitória Cantora Laís Moura Louvores Deus de Vitória e Espírito Santo Deixe a glória de Deus invadir seu ser CD Deus de Vitória Cantora Laís Moura Contatos e convites Através do 014-99832-2181 014-99832-2181 E acesse também no Facebook Laís Moura No Instagram Cantora Laís Moura Na web brasileira A melhor opção Rádio Prisma E você A parceria que já deu certo O time com branco intenso Água sanitária E sabão em barra É perfeito para limpeza pesada Já para limpeza delicada Chama o amaciante concentrado E o lava roupas líquido Não importa o tipo de limpeza Pode contar conosco Produtos de limpeza Joá O melhor que há para o seu dia a dia Muito bem queridos Agora 14 horas e mais 45 minutinhos Estamos de volta aqui para o terceiro E último bloco aqui do nosso quadro Salmos Bíblicos Narrados Aqui no nosso programa Melodias Inesquecíveis Trazendo Ou melhor Na nossa reprise Nosso programa Melodias Inesquecíveis Trazendo passado De presente para você E hoje no quadro Salmos Bíblicos Narrados Você vai ouvir Três salmos da Bíblia Na voz de Cid Moreira Vamos ouvir o primeiro agora Que é o Salmo 120 Na voz de Cid Moreira Pobre de Deus Vamos ouvir o Salmo 120 E voltaremos já com muito mais Para vocês Salmo 120 Canção de Peregrinos Quando estive aflito Pedi ajuda a Deus o Senhor E Ele me respondeu Oh Senhor Livra-me dos mentirosos e dos falsos Mentirosos O que será que Deus vai fazer com vocês? Como será que Ele vai castigá-los? Ele os castigará com as flechas afiadas de um soldado e com braços Viver entre vocês Me faz sofrer tanto Como se eu morasse em Inesque Ou entre a gente de Ketar Há muito tempo que estou morando Aqueles que odeiam a paz Quando falam de paz Eles falam a favor de guerra Muito bem Vocês acabaram de ouvir O Salmo 120 Na voz de Cid Moreira E agora vamos ouvir o Salmo 121 Também na voz de Cid Moreira Salmo 121 Canção de Peregrinos Olho para os montes e pergunto De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus Que fez o céu e a terra Ele, o seu protetor Está sempre alerta E não deixará que você caia O protetor do povo de Israel nunca dorme Nem cochila O Senhor guardará você Ele está sempre ao seu lado para o proteger O sol não lhe fará mal de dia Nem a lua de noite O Senhor guardará você De todo o perigo Ele protegerá a sua vida Ele o guardará Quando você for E quando você voltar Agora E sempre Muito bem Você acabou de ouvir o Salmo 121 Na voz de Cid Moreira E agora nós vamos ouvir O último Salmo Que é o Salmo 122 Salmo 122 Canção de Peregrinos E Davi Fiquei alegre quando me disseram Vamos à casa de Deus O Senhor E agora aqui estamos Dentro de Jerusalém Jerusalém É uma cidade construída de novo Onde o povo Onde o povo se reúne Para cá sobem as tribos As tribos de Israel Para dar graças ao Senhor Como ele ordenou Aqui estão os tribunais de justiça Onde o rei julga o seu povo Orem para que haja paz Em Jerusalém Oh Jerusalém Que prosperem aqueles que a amam Que haja paz na cidade Protegida por muralhas Que haja segurança nos seus palácios Eu amo os meus patrícios e amigos E por isso digo a Jerusalém Que a paz esteja com você Eu amo o templo do Senhor O nosso Deus E por isso oro pela prosperidade de Jerusalém O corpo triste ao ver o vento gelado Ele fica inconformado Quando ouve glória a Deus Ele reclama Este povo é barulhento Este barulho de glória Nosso povo não aberta O vento gelado Nosso porta-fogo santo Por mais que ele tenta Não entenda esse mistério O grande saldo Que tem fogo em sua vida Só consegue se calar Quando vai pro cemitério Quero ver fogo cair Quero ver lei anotar Quem quiser falar Mas não posso me calar Quero ver tudo ouvir E ver o cego enxergar Eu quero ver Deus Sacudir este lugar Quero ver fogo cair Quero ver lei anotar Quem quiser falar Mas não posso me calar Quero ver tudo ouvir E ver o cego enxergar Eu quero ver Deus Sacudir este lugar Eu tô triste quando vejo o vento frio Todo mundo está cheio e só ele está vazio Gelo no fogo, no instante se derrete Grande e frio em nosso meio, no instante se derrete O vento frio passa, com Deus alcança Eu afirmo com certeza, sua vida vai mudar Está escrito nas sagradas escrituras Quente frio, quente morro, o Senhor vai vomitar Quero ver fogo cair, quero ver lei anotar Quem quiser fala, mas não posso me calar Quero ver surdo ouvir e ver o cego enxergar Eu quero ver Deus sacudir esse lugar Quero ver fogo cair, quero ver lei anotar Quem quiser fala, mas não posso me calar Quero ver surdo ouvir e ver o cego enxergar Eu quero ver Deus sacudir esse lugar 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 Amém. 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 Por Jesus não perguntava, nem queria o Seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso Te explicar. Mas a Ti também te chama, pois deseja Te salvar. O juízo não pensava, nem na minha verdição. Nem minha alma desejava a eterna salvação Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Já cansado do pecado Fui aos pés do Salvador E ali caiu o fardo De tristeza e de dor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar De tristeza e de dor Muito bem queridos Chegamos a mais um finalzinho de mais uma reprise Do nosso programa Melodias Inesquecíveis Trazendo passado de presente para você Muito obrigado a você pelo carinho A você pela audiência Lembrando também aos irmãos Que amanhã teremos a nossa edição especial Do nosso programa Melodias Inesquecíveis Atendendo aos nossos queridos irmãos Nós acabamos de anotar Os que interagiram Os que interagiram hoje de manhã E após o término Da nossa reprise Você também não pode perder também Que nós vamos também anotar Os que chegaram também Que vão estar também Na nossa edição especial Do nosso programa Melodias Inesquecíveis Atendendo aos nossos amados E queridos irmãos Vamos agradecer ao Senhor Por mais essa reprise de hoje Terminada com sucesso Ora aí um dia nós temos Pai querido Pai de amor Aqui estamos mais uma vez Senhor Eu imiso a tua santa presença Para te render graças Honras Glórias E louvores Ao teu santo e glorioso nome Senhor Abençoe a cada um Que participou Que interagiu Que compartilhou E que ficou conosco Até as 15 horas Fica conosco Nos dê uma ótima E abençoada Precente na tua santa companhia E que amanhã de manhã E que amanhã de manhã Nós possamos estar aqui de volta Para mais uma programação Abençoada Aqui na FA Produções Fica conosco Dá-nos a tua graça É o que todos já te pedimos E agradecemos Em nome do teu filho amado Jesus Aquele que vive Que reina para todos sempre Amém E graças a Deus Muito obrigado a você Meu querido A você Minha querida Que ficou conosco Durante todo o início Da nossa reprise Do nosso programa Melodias Inesquecíveis Trazendo passado de presente Para você Deus abençoe a sua vida Grandemente E até amanhã De manhã Em nossa edição especial Do nosso programa Melodias Inesquecíveis De dez da manhã Até Às onze da manhã Conto com a sua audiência Logo após o programa Família Um projeto de Deus Fiquem todos com Deus E Não tem um helicóptero Não tem um avião Não tem um asa Mas Vou voar Fui povo de Deus Fui povo de Deus Fiquem todos Fiquem todos Na paz do Senhor E eu fui Tchau Tchau Muito obrigado a você Meu querido A você Minha querida Que ficou conosco Durante todo o início Da nossa reprise Do nosso programa Melodias Inesquecíveis Trazendo Trazendo passado de presente Para você Deus abençoe a sua vida Grandemente E tremendamente E até amanhã Povo de Deus Em nossa edição especial Do nosso programa Melodias Inesquecíveis De dez Até às onze da manhã Não tem um helicóptero Não tem um avião Não tem uma asa Mas Vou voar Fui